Presta atenção, tá chegando o dia da sua sorte grande. Passe aqui no Unicompra que ainda dá tempo. O sorteio da promoção Uma Sorte Puxa Outra será neste sábado. Venha participar dessa grande festa com The Fevers e Elaine Cris no Parque Ceci Cunha, em Arapiraca, a partir das 8 da noite. Você poderá levar pra casa um Ford Ka, um Fiesta ou um ano de supermercado grátis. Pra ter sorte, faça com coração. Faça Unicompra, o supermercado pra toda a família. Papai, mamãe, tia, todo mundo. Eu volto. Papai, mamãe.